Padababam Mas tive medo Eu quis salvar Meu coração Mas o amor Sabe o Segredo O medo pode matar O seu coração Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê Água de bebê Camarão Dibambam Padabadabam Dibambam Padabadabam Padabam Padabam Eu nunca fiz Coisa Tão certa Entrei Entrei Para a escola Do perdão A minha casa Vive Aberta Abre Abre todas as portas O coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Padabam 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 A CIDADE NO BRASIL